Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai falar sobre as novidades da semana do Avakin Life e essas novidades de terça-feira, dia 27 de abril, marcam o início do que eu acho que vai ser uma nova era de avatários mais realistas aqui no Avakin Life. Antes da gente começar esse vídeo então, eu ainda vou explicar pra vocês porque que eu acho isso, já vai deixando a curtida embaixo. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Eu tô numa conta diferente aqui, como vocês podem perceber, não é a conta da Isa Matheus, tô gravando a minha conta secundária Isidora, que é a conta que eu uso pra jogar e pra adicionar vocês. Tem gente do canal que não conhece ela, mas enfim, tô mostrando ela aí pra vocês. O código de amigo também tá na tela, RB4VGV. Fazia muito tempo que eu não entrava nessa conta, vou deixar ela mais ativa aí pra esses dias, pra vocês realmente se acostumarem com ela, então já vai mandando a solicitação. Lembra só que tem o limite de amigos e o limite de solicitações, mas como eu tô com pouca solicitação, que faz muito tempo que eu não entro nela, eu acho que vai ser tranquilo de vocês mandarem pelo menos o pedido. Bom, gente, vamos comentar então sobre as novidades aqui, como vocês podem ver na aba inicial, né, a gente tem aqui Your Hair, que é o seu cabelo, deixe seus cabelos se serem o centro das atenções, novos estilos, novas cores, sua confiança. Uma renovação de penteado chegará em breve e essa renovação de penteados, ela já chegou no jogo aqui, precisamente, na marca SLK. Essa marca SLK, desde que ela lançou, eu venho comentando muito sobre ela nos vídeos que tem novidades dela, porque realmente é uma marca que você percebe que tem uma quantidade bem legal de cabelos, né, tem cabelos aqui pra vários tipos, cabelo crespo, cabelo cacheado, trançado, loiro, moreno, de todos os jeitos aí, curto, né, comprido, enfim, vários tipos de cabelo realmente. E agora eles lançaram uma coleção de cabelos que são mais realistas. Eu vou dar uma passadinha aqui pra vocês, eu acho que vocês conseguem perceber uma mudança de textura ali, né, a gente tá aqui usando Milena Castanho, dá pra perceber uma mudança de textura principalmente na ponta ali dos cabelos e no cabelo em si, quando você passa assim também ele dá um brilhozinho, então você consegue perceber que é um cabelo mais realista. Foquem bem nessa imagem aqui do cabelo, tá, foquem bem nessas pontas. E agora eu vou colocar pra vocês, por exemplo, esse outro cabelo loiro aqui. Tá vendo que essas pontas, elas são mais juntinhas, elas não são tão separadas, igual as pontas ali do novo cabelo, né, do novo estilo de cabelo. Deixa eu pegar esse aqui pra vocês verem. Olha como as pontas são cortadas retas, né, gente, não tem textura de ponta nos cabelos antigos, e nesses novos cabelos que o Avakin fez tem textura de ponta, tem um brilho do cabelo. Conforme você mexe o avatar, tô mexendo bem devagar pra vocês perceberem no vídeo, eu quero que vocês se atentem a esses detalhes. Então eu acho sinceramente que essa nova linha de cabelos, ela vai marcar o início de avatares mais realistas aqui no Avakin Life. De início, assim, vocês podem estar achando um pouco estranho esses cabelos, no sentido deles não combinarem tanto com as nossas avatares ou com os nossos avatares. Mas é porque esse é o primeiro item, assim, realmente que a gente tem dentro do jogo, que puxa pra esse realismo. Eu vou explicar pra vocês o que eu tô querendo dizer com um exemplo mais concreto do The Sims, principalmente do The Sims 4. O The Sims, ele tem dois tipos de item do jogo que você baixa, basicamente. Você tem os itens Maxis Match e você tem os itens Alpha, né, que são os conteúdos que você coloca no jogo. O Maxis Match é o tipo de conteúdo que é igual ao que já vem no jogo, e o Alpha é esse conteúdo mais realista. Tô mostrando aí na tela pra vocês um exemplo de duas Sims, né, uma Sim com conteúdo Alpha e uma Sim com conteúdo Maxis Match, pra vocês verem bem a diferença. E é basicamente isso que eu acho que vai acontecer em Nova Kim. Os cabelos em si, eles seriam, tipo, a versão Alpha, né, do The Sims aqui, essa nova linha de cabelos. Só que o resto da nossa avatar, né, as roupas, o rosto, tá tudo no Maxis Match. Então eu deduzo que futuramente Nova Kim vai ter sim o lançamento de itens que são mais realistas. Olha, aqui dá pra ver bem a diferença de um cabelo pro outro. Eu quis explicar esse exemplo com o The Sims, porque realmente no The Sims você já tem a transição certinha dos itens que são realistas e dos itens que são do jogo. Você já tem uma gama de itens realistas e uma gama de itens do jogo. Então lá você consegue entender melhor essa diferença. Aqui no Nova Kim, por enquanto, a gente só tem o lançamento realmente dos cabelos. Mas, mais pra frente, com certeza viram outros itens, e é por isso que eu acho que essa colação de cabelos, ela marca o início de realismo aqui dentro da Vaquim Life. Falando sobre os avatares masculinos agora, obviamente que pra vocês que jogam de avatar masculino vieram esses cabelos realistas. Aqui nessa conta eu não tenho nenhum avatar masculino, né, pra mostrar bonitinho pra vocês. Mas vieram também dois modelos de penteado, todos eles no estilo de moicano, né. O feminino também veio mais ou menos parecido. Não tem muita diferença de um tipo de penteado pro outro. Uma coisa que vale ressaltar aí, tanto no feminino quanto no masculino, são os preços, né, aqui os preços do cabelo realista são 849, 899. Sendo que os outros cabelos masculinos, por exemplo, aqui são 600, 400, são bem mais baratos, e no feminino a mesma coisa, né. 1.200 ali o cabelo realista, ou 1.100. E o cabelo mais caro normal é tipo 800, né. Mas dá pra ver muita diferença, assim. Eu gostei dessa coleção, eu gostei, eu gostei demais. Só que ainda falta o resto do avatar pra isso aqui realmente ficar legal, tá, gente? Então não estranhem a textura desses cabelos. São cabelos que eu gostei demais. E quando o Avaquim colocar realmente o resto das coisas, né, na loja, que puxem mais pra um negócio um pouco mais realista, esses cabelos vão fazer muito mais sentido. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, então, dessa coleção. E o que que vocês acharam do que eu acabei de falar agora, se vocês concordam comigo ou se vocês têm uma opinião diferente. Pode deixar tudo aí embaixo. Vamos sair um pouco agora da sessão realista e ir pra uma nova coleção aqui da Yumi, que segue mais ou menos o mesmo padrão aí do jogo, né. Começando com os cabelos que vieram nessa coleção, que são os cabelos da Iléia. Esses aqui naquela textura que a gente já conhece, né, gente? Tem uns cabelos com franjinha, uns cabelos sem. Eu gostei bastante. Eu gostei, eu acho, mais do cabelo sem franjinha do que com franjinha. Eu acho que podia vir todos sem franjinha. Pra mim ficou mais bonito. Mas, enfim, né, gosto é gosto. Aqui a gente tem também uns cabelos com vários tic-tacs, várias prisilinhas e dois cabelos da máquina de construção. Um vermelho de franjinha e esse aqui, que ele é mais loirinho. Esses cabelos, eles vieram pra complementar essa nova coleção da Yumi, que eu achei uma gracinha. Tem blusa da máquina de construção. Já coloquei ela pra construir, porque eu achei ela muito bonita. Acho que é meu item favorito da coleção. A gente também tem essa jaqueta, que é uma gracinha. Essa mochilinha de monstro, super bonitinha, muito fofa. Tem essa blusa aqui, que ela é bem justinha. É uma blusa que tá escrita ali como esportivo, mas ela é bem colorida. Eu gostei bastante dela. A calça, essa calça eu achei sensacional. Bem essa vibe dos anos 2000, sabe? Que ela vai quem tá trazendo os itens. Com essa jaqueta vai ficar super legal essa calça. Essa outra também é bem divertida. A textura dela é muito legal. E o mais legal dessa coleção, que é esse kit de pulseiras, com essas unhas coloridas e esses anéis, assim, tudo bem fofinho. Bem gracinha, do jeito que a gente tá acostumado com a Yumi. Se você joga com gota masculina, também vieram os itens, tá? Fique tranquilo. Tem a blusa ali da máquina de construção e tem todos os itens masculinos. Eu gostei. Eu acho que até mais um pouco dos itens masculinos do que dos femininos. Por causa do estilo da cor, assim. Eu gostei muito dessa calça aqui. Achei bem da hora. As duas calças masculinas. Então aproveitem aí essa mini coleção da Yumi, porque ela realmente tá muito fofinha. E só pra gente fechar o vídeo, já tinha realmente falado de todas as novidades. Vieram três tatuagens aqui, tanto feminina quanto masculina, nessa coleção aqui da Yumi, né? É do Tattoo Studio, mas é pra complementar a coleção da Yumi. Eu gostei das tatuagens. Eu achei o desenho fofinho. A única coisa que eu acho que seria mais legal se essa tatuagem fosse pequenininha, sabe? Tipo adesivo corporal. Mas enfim, eu acho que é melhor. Tem tanto no masculino quanto no feminino. E aqui a gente também tem uma tatuagem de rosto, só que ela é um pouco esquisita, né? A gente tem esse adesivo facial, que ali na fotinho parece que ele é só um adesivinho no canto do olho. E aqui quando você vai colocar no avatar, é na metade do rosto inteiro. Eu acho que ia ficar mais legal se seguisse esse padrão aqui, realmente da fotinho. Que é só um adesivinho no canto do olho. Não gostei disso aqui, do jeito que ficou assim no rosto do avatar. Espero que seja um bug. Na versão masculina também tem o adesivo, mas tá a mesma coisa, fotinho com adesivo pequeno. Só que quando você põe no avatar fica muito grande. Espero que seja realmente um bug que leva quem corrija isso em breve. Bom, gente, essas foram as novidades da semana, então. Principalmente focando ali nos cabelos realistas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o feedback do que vocês acharam aí nos comentários. Se vocês acham realmente que isso vai marcar uma nova era, uma nova aqui de itens mais realistas. Ou se vocês acham simplesmente que eles deram a louca, colocaram uma coleção e ninguém nunca mais vai falar sobre isso. Eu realmente espero que esses itens marquem uma nova era aqui dentro do jogo. Até porque a gente quer realismo nos nossos avatares, né? E eu acho que seria muito legal a gente poder escolher entre ter um avatar que pareça realmente mais um avatar do jogo ou ter um avatar que realmente pareça mais realista. Aí fica a critério do jogador escolher o que ele gosta mais. E é isso, meus queridos. Vou finalizando esse vídeo por aqui agora. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo. E até o próximo.